Só acompanha. Bem amigo da TV Mac, estamos aqui hoje no maior evento que tem Muay Thai realizado em São Paulo. Temos aqui o único representante do Rio de Janeiro, né? Que ele é da Bruce Muay Thai Center. Bruce, o que você achou do evento, seu lutador? Foi o único que deu o melhor nocaute da noite, o único nocaute da noite? Bom, pela segunda vez ele está participando do evento da FECLAN. Primeiro nós viemos ao Top Thai, hoje estamos aí na SNF. E acho que o evento foi top de linha, a organização é perfeita, a FECLAN trabalha com uma seriedade muito grande com relação a cuidar dos atletas, cuidar do público. Isso motiva, né? Então, muito de respeito ao evento, está nota mil. Top de linha mesmo.